Como é que é meus putos? Olá, somos já para mais um vídeo como o título indica e pela capa vocês já estão a ver onde é que isto vai parar. Pois bem, vamos começar aqui uma série ou minissérie ou tema, como vocês queiram chamar, que eu vou dar o nome de Em Busca dos 500 Cv da RS4. Até pode não os fazer, até pode fazer mais, pode estar ali perto, mas o nome do tema vai ser Em Busca dos 500 Cv da RS4. Como vocês viram no vídeo do Banco de Potência, temos 420 Cv, é um número muito interessante para começar, mas como eu disse nesse vídeo, pá, não é o número que eu tenho em mente para aquela carrinha. O meu número aqui, a entrar aqui na mente, era os 500 Cv, aqueles 500 Cv certos, não falha, é aquele número redondinho que fica bem em qualquer carro, ok? Esse é o número que eu tenho em mente, não quer dizer que vá lá chegar, não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que seja acima de tudo barato, mas vamos tentar. E hoje é a primeira pecinha que a gente vai fazer aqui o unboxing, que vocês sabem que eu mostro sempre o material todo, depois as instalações, etc. Vamos documentar tudo, como sempre, só que desta vez, em vez de ser num cup, num GTI, num VTI, é numa RS4, como também já fizemos no EVO. Então, vamos proceder ao devido unboxing. Eu já fiz aqui um mini unboxing para tirar aqui uns plásticos vinham extra, senão a gente nunca mais tínhamos daqui e vou já passar a vos mostrar o material. Ora, material em cima da mesa e vocês já estão a ver o que é que temos aqui. Para começar, temos aqui dois downpipes. Chegou a perguntam, os mais desatentos, melhor, e dois? Sim, dois, porque aquilo é três para um lado, três para o outro e saem dois downpipes. Nesta carrinha é tudo a dobrar. Dois turbos, dois downpipes, dois intercoolers, três bobinos para cada lado, três velas para cada lado, é assim, é tudo a dividir por dois, não é? Portanto, aqui temos os dois downpipes da carrinha. Eu vou cortar aqui os plásticos e já vos vou mostrar. Para já estou devidamente desempacotado e o que é que temos aqui? Temos aqui os dois downpipes... Calma, não vais para o chão. Temos aqui os dois downpipes impecávelmente bem soldados, um acabamento brutal aqui na falange, nesta também. Aqui, os encaixezinhos das sondas, com a porcazinha prontinha a apertar aqui a sonda. Temos aqui qualidade da boa. Curiosidade, eu não sabia que trazia este tubo tão longo, pensava que era mesmo só o downpipe. Tinha um nadinho de tubo para a gente depois pegar na linha, mas curiosamente isto traz uma linha bem longa, mais do que eu estava a contar. Isto depois vai encaixar aqui, não sei se este será daqui ou será daquele, e depois de instalar é que se vai ver. E por sua vez vamos usar estas abraçadeiras e estas juntas de escape. Vai tudo montadinho, vai ficar um espetáculo. Vocês estão-me já a perguntar, mas olha, que raio de medidas são essas? Vais aumentar muito pouco. Pois é, segundo o que a malta me diz, eu sinceramente nunca me di, mas a malta diz-me que a RS4 traz 55mm, se eu estou a induzir em erro, porque eu também fui induzido em erro, traz 55 de cada lado. E estes são 63,5 para cada lado. Portanto vamos aumentar aqui um bocadinho em cada lado, para ele quando mandar os gases fora, mandar com força, com fé e com muita vigor. Para quando a carrinha entender, mandar os gases fora, não ter ali nada a tapar, se é que me entendem, está tudo expelido da melhor maneira e da melhor forma. Estes downpipes vieram de um conhecido já do meu Instagram, se vocês não seguem o meu Instagram, por isso eu vos digo, sigam, porque lá eu já partilhei várias vezes material desta loja que é o Tiago Tuning. O Tiago já me enviou tapetes daqueles com o desenho do carro, a dizer GTI 106, mandou-me já um para a RS4, se vocês precisarem tapetes para os vossos carros, ele faz mesmo com o desenho original, com os logotipos, com o bordado, eu ponho sempre a costurazinha de fora, vermelho, que fica espetacular, e o Tiago também tem este tipo de material. Eu perguntei-lhe quanto é que ele arranjava os downpipes para a RS4, porque eu tinha alguns preços de fornecedores que eu trabalho, a nível da minha mini loja que eu tenho dos escapos Varex, mas ainda assim o Tiago conseguiu um muito melhor preço do que o que eu arranjava. Como tal, isto dá para todos, é mesmo assim, eu preferi comprar ao Tiago e ele ficar bem com o fornecedor, mais uma venda para o fornecedor e eu tenho melhor preço, do que propriamente estar a comprar por mim, diretamente para mim, e acabava-me por ficar mais caro e não fazia sentido. A gente podendo comprar mais barato, procuramos em vários sítios até ter o melhor preço. E aqui temos o exemplo que eu mesmo vendendo algumas peças, eu próprio, para mim, não consegui melhor preço do que o que o Tiago conseguiu. Portanto, vou deixar aqui na descrição a loja, Tiago Tuning, ele arranja materialzinho bom, e foi ele quem me arranjou estes downpipes para a carrinha. Agora, vocês vão fazer o quê? Vão esperar uns diazinhos que está mais material para chegar, e depois vou fazer assim, vou reunir um material todo, ou que vá que se monte depois em sequência, e depois vamos montar tudo, quando estiver tudo montado, vamos ao banco e vamos ver o que é que isto canta, ok? Malta, fiquem bem, um grande abraço, na descrição vai estar a rede do Tiago, vai estar as minhas redes sociais, consultem tudo o que vocês quiserem, subscrevam o Instagram, como eu disse, no meu Instagram há sempre novidades, bem mais cedo, do que o que há no YouTube. Portanto, sigam também no Instagram. Vai, um grande abraço, e um grande gás! Tchau! Tchau!